Hoje, domingo, dia 28 de abril, quase fechando o mês, quase chegando já em maio, temos o encontro entre Marte e Netuno. Eu vou antecipar para hoje o vídeo sobre esse efeito Marte e Netuno, no cinto de peixe juntinhos, colados no cinto de peixe, que na realidade ocorre amanhã, segunda-feira, no dia 29, ocorre no grau de sábado, na segunda-feira, mas já estamos sentindo seus efeitos desde hoje, domingo, e possivelmente continuaremos a sentir seus efeitos pelos próximos três dias, ok? A dica é a seguinte, poupe energia, porque pode faltar. Esse é um cinto, uma energia letárgica, e é cruel para os exaustos, física, mental, moral ou emocionalmente. E também cruel para os convalescentes. Está mais para a contemplação do que para o impulso da ação. Se não puder simplesmente ficar de molho ou bolhando, isso é ideal, mas é uma segunda-feira, nem sempre a gente consegue fazer isso em uma segunda-feira, aliás, eu não consigo nunca fazer isso em uma segunda-feira. Faça menos esforço, gaste menos combustível e conduza a sua ação para aquilo que anda no menor empurrão e responde ao menor estímulo. Esse talvez seja o melhor ensinamento desse ciclo. Navegue na direção do vento. Não nade contra a maré. Aproveite o fluxo das coisas para impulsioná-las. Ou espere a maré baixar para ver o que o mar deixou. Nada de grandes bravadas, deixe para outro dia o que precisar de luta. É possível que você seja invadido por uma preguiça tipo maconarima. Ou que você se sinta assim, você fique perdido, incerto, confuso, diante da menor decisão. Da menor tomada de decisão. Resoluções importantes não devem ser tomadas sobre esse ciclo que cega a ação e decisão. Enfraquece seus resultados. Em compensação, podemos ter ressaca no mar. O estridente de Netuno pode perfeitamente elevar o nível das águas, sacudir as ondas e provocar a tal resaca. Legenda Adriana Zanotto